Pessoal, eu vou trazer um vídeo super bacana pra vocês, muito informativo, aqui no canal Renata na Turquia Oficial. Esse vídeo aqui, gente, é uma das coisas que eu vim, né, eu confesso pra vocês a minha ignorância com 50 anos, eu vim fazer ultimamente agora, aqui na Turquia, que eu aprendi aqui bastante, aqui na Turquia. E eu comecei, antes eu achava um absurdo, mas aí eu comecei a entender muitas coisas nessa parte, eu comecei a ver a importância que era, seria fazer cocô, né, fazer o cocôzinho em cócoras, né, que faz muito bem pra saúde, ele sai mais facilmente, ele evita muitas outras doenças e é muito bacana. E lavar, não usar papel. Então, eu achava um absurdo os turcos terem essa cova, achava ridículo, eu acho ridículo. Eu passei vários bocados com essas covas, entendeu? Assim, eu já caí dentro da cova, já molhou toda a minha calça de xixi e tudo mais. Já passei vários micos com essa cova. Mas fica despreocupado também, gente, porque quando vocês vieram na Turquia, aqui existem os dois banheiros, tá? Existe com a cova lá, né, aquele buraco, e existe com o vaso, tá? Então, fica tranquila aqui. O de vaso chama La Franga e o da cova chama La Turca. Então, vocês já sabem. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, os dois, né, que eu já mostrei várias vezes aqui no meu canal, no meu dia a dia, na minha rotina, na minha rotina, pra vocês, é, o meu banheiro. Então, eu vou mostrar pra vocês outra vez, é, aonde sai a água do La Franga, pra lavar o ânus. E como eles lavam, quando eles vão no banheiro, a La Turca, você entendeu? E a importância, né, gente? Então, pra vocês verem, é, o ânus, quando é limpado, né, com o papel, ele faz fissura, ele traz hemorroidas, ele, tem muitos, é, às vezes, se não souber limpar, passa pra parte da frente, aonde pega muita bactéria, pega muita, é, infecção. Então, o maior, o mais certo é lavar, né? Hoje, todas as casas, a maioria no Brasil também tem duchinhas, né, pra lavar. Então, o certo mesmo não é usar o papel, é usar a água. Terminou de fazer o cocôzinho, vai lá, lava a água. Ah, mas olha aqui, gente, você aí, que tá aí ouvindo esse vídeo, que acordou, agora vai tomar café, não ouve, não, deixa pra vir depois. Porque eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Vou lá no banheiro, vou mostrar pra vocês a posição, o que faço, como eles lavam aqui. E vou mostrar o buraquinho, aonde sai o jatinho da água no vaso. Então, pessoal, mas antes de eu mostrar o meu banheiro, de eu mostrar as posições pra vocês, eu convido a você, que não conhece o canal ainda, a se inscrever no canal, que eu trago várias novidades, trago várias coisas diferentes aqui, da Turquia que eu venho aprendendo. E mostra o meu dia a dia, a minha rotina, e eu acho que você vai divertir muito, vai rir muito, e vai aprender uma cultura também super mega diferente. O que mais que eu ia te falar? Ah, e convido você a ser sócio do meu canal. O que é o sócio do meu canal? É o membro do canal, né, que tá aí, membros. Você ajuda a manter o canal, nos ajuda mais a ter... Tem vários benefícios dos membros, tá? E, decorrendo o tempo, eu vou mexendo mais com os membros. Aí, agora, eu também vou fazer as minhas lives, e as lives... Terminou as lives, eu vou fechar só pros membros. Só os membros vão ter o acesso às lives que eu deixar. Algumas eu posso até deixar solta, mas as outras eu vou deixar só pros membros, tá bom? E bora lá pro vídeo, continuando o vídeo aí. Então, aqui está meu vaso, tá lento? A minha tampa tá quebrada, vocês desconsiderem o barulho da máquina também, porque eu tô lavando roupa. Então, olha, aqui, ó, gente, aqui é o jatinho da água, ó. Que sai para lavar o fiofó. Entendeu? Então, esse jatinho, automaticamente, faz. Eu tenho... Eu deixo o papel aqui, tipo assim, pra saber secar. Porque você não precisa passar, esfregar, né? Você só polpa ele, né, o papelzinho, pra não dar... Então, aqui... Ui! É... Vocês vão sempre encontrar alguns vasos na Turquia com esses... É... Aí tem a água fria e quente. Tudo bem, né? Agora vamos no... Esse aqui se chama-se lafranga, tá bom? Bora lá no outro banheiro. Vocês sabem que a gente sempre deixa um chinelinho pra entrar no banheiro. Os chinelos usados nos banheiros turcos são os chinelos de plástico, tá? Pra ir pro banheiro. Não pode ser. Então, aí você calça. Aqui nós temos esse la turca. Que aí você liga aqui, né? Você... A mangueira, geralmente você vai encontrar a mangueira. E você vai lavar, né? Ó. Lavar. A posição, né? Aqui tem. A posição... Vou fazer a posição certinha aqui pra vocês verem. Pessoal, a posição certa é essa. Você senta, tá? E esse aqui. E na hora... Deixa eu chegar mais pra cá. É difícil pra mim, viu? Eu... Você sempre regaça as calças. Se você for no banheiro, você já chega. Regaça as calças, tá? Regaça as calças, tá? E... Já... Tantantantantantantantantantam. Puf, 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 puf. Já vem. Abre. E com a própria mangueira Você faz o esguicho E lava Pra lá, não deixa vir pra cá não Pra lá Lavou Você vai usar Que usa sempre essa canequinha Você vai ver sempre Uma canequinha plástica dessa E joga água e tudo mais E pronto E eu rebento com o meu Ai, como doem as minhas pernas Logicamente, você vai ver Tô com o celular aqui Lavar as mãos, com bastante Tá bom E pronto Eu dei uma Uma pincelada No que eu vou falar aqui Então é muito importante Essa parte Eu, desculpa a ignorância minha Eu sempre limpei certinho A minha A minha periquitita E eu nunca tive problemas Assim, né De fazer essa limpeza Mas Eu confesso pra vocês Que eu não lavava Só quando eu tomava banho Eu ia lá Lavava bem lá O fio fló E lavava bem Mas eu não usava Eu não tinha costume De fazer, né Durante o dia Fazer cocô e lavar Eu usava o papel E é difícil também, né Gente Quem trabalha fora Às vezes está no escritório Às vezes o escritório Não tem ducha É complicado, né Ou numa fábrica Não tem duchinha Então é difícil Mas aqui na Turquia Não tem esse problema Todos os lugares Que tem Nas fábricas Já existe o baldinho Pra você lavar Entendeu Então eu acho Muito interessante Eu achava um absurdo Antes Nossa, critiquei muito Mas com o decorrer do tempo Eu fui aprendendo A importância De você Cocoraz, né Que fala Cocoraz Vocês me corrigem Mas eu vou colocar aí o nome Fazer cocôzinho Agachado Pra mim é difícil, gente Por causa do meu peso Do meu joelho Acaba doendo Então eu prefiro Lá no vaso E diz que quando a gente faz no vaso É bom você colocar um banquinho, né Pra você esticar as pernas Pra sua perna ficar Uma posição maior Assim que eu já O japonês Tem um japonês que falou Esses tempos aí Explicando Então É importante Pra Pro intestino Pra vários Pra vários benefícios Eu vou colocar aqui no cart Os benefícios aí E O que mais que eu ia falar pra vocês E Eu vou fazer as posições lá Pra vocês verem E a lavagem também, né Na hora de você passar o papel Você acaba trazendo A hemorroida Apesar que eu acho que os tuques Deve ter A maioria deve ter Quase tudo Opera da hemorroida mesmo Meu marido foi já Que operou Porque eles comem muita pimenta E a pimenta acaba Dando, né A hemorroida Mas enfim Você passar muito papel ali Você acaba trazendo a fissura Você acaba machucando Você acaba Fazendo Tem vários, né Problemas Então você jogando a água Lavando Ele é muito É o correto, né Eu toda a vida Confesso pra vocês Que eu lavava só na hora De tomar banho Mas eu nunca Eu fui só de limpar Com papel mesmo Mas eu sei limpar Eu sempre uso A parte de trás Certinho E a parte da frente Nós somos mulheres Tem que tomar muito cuidado Os homens já Os homens são menos Riscos de De bactéria ali Mas tem o problema Da próstata Tem essas coisas todas A mulher não A mulher Qualquer coisinha Que cair ali na Ali no canalzinho Ou ali na vagina Dá algum problema Dá um corrimento Então tem que estar Sempre cuidando Vocês viram, gente Eu lavei a mão mais ou menos Eu quis mostrar mais ou menos A posição pra vocês E é isso Vocês viram como Gente, é muito Quem não tem costume Eu sofro bastante Porque Devido ao meu peso O meu joelho Então pra mim é difícil Fazer essa posição Mas aí eu vou na Lafranga mesmo Mas a Lafranga A gente pega Muito mais doença Vocês sabem, né Devido a você sentar E outras pessoas sentarem Então eu geralmente Quando eu vou no banheiro público Eu nunca sento Eu fico de pé Eu já fico de pé mesmo Porque eu tenho medo De pegar alguma coisa Mas Agora as outras Nas outras não Sabe Nas outras eu É quando É Em casa Eu sei que é a família Que eu uso Então não tem problema E é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa Dessa Desse Desse vídeo Coloca mais coisas Que vocês gostariam De saber E tudo mais Aqui Que eu estarei aqui Me informando E trazendo mais coisa Para vocês Aqui da Turquia Então é isso, gente Então vocês estão em casa Gente, aproveita aí Bora lá Lavar o cozinho O não Fiofor Fiofor Com água Tá Não vamos passar papel Mas não Vamos evitar o papel Papel Só para Quando for passar Passa assim Sabe Não faz esse aqui não Faz esse Tá bom E bora que bora Foi uma das coisas Que eu mudei Gente, não me chama Eu de Vai Renata Mas você não fazia isso Eu não fazia, gente Eu não fazia Eu só passava papel Eu lavava Lógico Tomava banho Eu lavava Fiofor Muito bem Fazer aquela Higiene Mas assim O dia Se eu fosse fazer Alguma Um totosito Alguma coisa assim Não Tá Tá bom E gente Espero que vocês gostaram do vídeo Compartilhe com mais gente Inscreva no canal Ajude o canal aí Um super abaixo Beijo Fui